Meu projeto que é a Bresol Bomba, sempre esqueço de me apresentar, então vou começar me apresentando. Meu nome é Fábio Bresolinho, eu trabalho no Banco do Brasil já há 20 anos. Em todo esse período que eu estou no Banco do Brasil, se mistura muito com a parte de estudo, de preparação. Então eu sou analista de sistemas, eu tenho formação em finanças, eu fiz uma pós-graduação em finanças, em controladoria, em gestão estratégica de negócios. E quando tu começa a entender essa parte de negócios, de finanças, a gente percebe que tem que puxar uma parte social junto com isso, senão a gente não vai dar certo. Então quando eu comecei o meu mestrado em computação, eu comecei junto com isso um projeto social que eu tenho, que tem essa parte de sustentabilidade, essa parte de educação que eu gosto bastante, que eu acho que é a ferramenta que a gente tem para trabalhar a educação, que é o projeto Bresol Bomba. Então para apresentar o projeto, vou mostrar a identificação visual que ele tem, já está no modelo novo. Essa aqui é a Bresol Bomba, é um dispositivo IoT que a gente tem, que é tipo uma estação meteorológica, que pega a qualidade do ar, e aquela pequenininha ali é a minha filha, é a Alice, ela tem 4 anos, e meu objetivo é que quando ela chegue com os 12 anos da sexta série, que vai estudar, ela tem acesso já à tecnologia. Então em função da Alice, eu desenvolvi todo esse projeto que eu vou dividir com vocês. Então o que é a Bresol Bomba? O que ela faz? Qual é a ideia dela e por que a gente está apresentando ela aqui? A Bresol Bomba é um recurso educacional, ela serve para auxiliar o professor, para poder contextualizar uma situação real, que é a qualidade do ar. O que a gente percebe? A gente percebe que os alunos de 12 anos, de ensino fundamental, eles acessam o celular, mas eles não têm muito bem claro se é joguinho, se é vida real, o que é aquilo e como é que está funcionando. E com a Bresol Bomba eles conseguem perceber que aquilo ali é real. Eles começam a questionar assim, tá, aqui na sala está de um jeito o ar, se eu levar na rua, como é que vai estar? Se eu levar na praça, como é que vai estar? Então serve para contextualizar essa parte que tem interdisciplinar, que é o de meio ambiente, que é física, química, toda essa realidade que eles têm em sala de aula, eles começam a ter uma coisa real para poder trabalhar. O legal dessa plataforma, um trabalho que é muito legal, é que além de capturar os dados e mostrar no display pequenininho que tem ali, ele transmite para a plataforma web. E as crianças adoram, acho que a aula com o celular, acho que a parte mais legal que eles têm para dividir o projeto. E também é uma forma do professor poder interagir com as crianças, de chamar a atenção, de ter uma educação mais voltada ao ambiente digital que essas crianças estão vivendo. Então esses aqui são os três protótipos que a gente fez já com a Bresol Bomba. Até comentar que o nome Bresol Bomba, ele vem por causa que quando eu estava na faculdade, eu queria fazer alguma coisa que chamasse a atenção das crianças, e eu levava esse extintor de incêndio cortado, e o pessoal para pegar no meu pé, apelidou, o meu sobrenome é Bresolinha, eles chamaram de Bresol Bomba. Mas o pessoal mais gosta é a preta, porque eles identificam que, eles conseguem ver a parte interna dele, então conseguem ver como é que é o funcionamento da Bresol Bomba. E já a terceira versão que tem da Bresol Bomba, ela já é uma versão mais chique, então ela já tem uma capacidade de produção maior, essa criança não está aparecendo, ela tem touchscreen, então aparece uma tela mais bonitinha, porque as crianças pediram para mim que elas queriam, olha, eu quero me relacionar com o dispositivo, eu quero colocar o dedo lá e eu quero ver como é que funciona. Então esses são os modelos que a gente trabalha, mas o principal é que a Bresol Bomba, ela tem uma característica muito interessante, porque ela é barata, esse que é o legal desse projeto aqui. Quando eu fui apresentar o projeto da Bresol Bomba para a Secretaria de Educação de Minas Gerais, o pessoal me questionou assim, mas tem o Leg Storms, tem o projeto do Google, são todos projetos caríssimos e difíceis de implementar. A Bresol Bomba, hoje ela custa 100 reais para a gente produzir ela, então ela é feita para funcionar, ela é feita para chegar na escola e ter esse acesso para as crianças. Então foi uma preocupação que eu tive de não criar uma coisa que ficasse distante da realidade de sala de aula. Então esse é um esquemático que tem, desse modelo que a gente está trabalhando aqui, ele é muito simples, ele é bem fácil de implementar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Essa parte que está aqui sentada na máquina, ele é um chipzinho bem pequeno, com capacidade bem reduzida. Quando a gente começou no primeiro protótipo, eu tinha uma placa Raspberry, um Arduino e uma bateria para poder trabalhar com a Bresol Bomba. E hoje, com um chip bem menor, a gente tem uma tecnologia que atualiza toda vez que conecta na internet, ele consegue se recuperar. Conforme a gente vai dominando a tecnologia, a gente vai passando isso para o dispositivo, ele vai se simplificando e vai ficando mais barato. Mas o legal é que a criança, quando ela vê esse dispositivo, quando ela vê o aparelhinho, quando ela monta, principalmente, elas falam, uma das avaliações que eu fiz, se elas gostariam de trabalhar com aqueles blocos de montagem ou com os circuitos. E eu nunca vou esquecer que uma das adolescentes disse para a menina lá, ela falou assim, aquele negócio de bloco é para criança pequenininha, a gente gosta dessas coisas a nível hard. Então o fato deles verem, de participar, é sensacional. Isso é um aspecto que tem desse projeto que a gente vai aprendendo como que eles diferenciam esse tipo de circuito de um brinquedo. O brinquedo eles vêm na loja, eles vêm na internet, eles têm muito acesso. Mas o legal para as crianças é que eu bolei uma plataforma, esse projeto eu não toco sozinho, a gente tem acho que 20 pessoas que a gente está tocando, que me ajudam, mas cada um foi produzindo. Como ele é muito simples, o pessoal gosta. Se é uma coisa complexa, é mais difícil de atrair gente. Mas como ele é muito simples, é muito objetivo, o pessoal foi dando palpite e a gente foi montando esse sistema em cima. Então a gente tem uma plataforma que é na Bresobomba.info, que é na internet, tu acessa e está lá a Bresobomba, tem um sol, a nuvem e tem os balõezinhos. Então essa estação, essa estação que é a Bresobomba, ela captura os dados, que é a temperatura, que é a umidade e que é a concentração de CO2. Isso aí é a qualidade do ar, isso aí é como é que funciona, como é que as pessoas, é uma coisa básica para a nossa vida, que é meio ambiente, mas que as pessoas não têm informações, não tem como trabalhar com isso. E com a Bresobomba, eles conseguem contextualizar isso bem. As crianças, então, elas tiram de letra. Então quando tu acessa a Bresobomba, tu tem que solicitar acesso, tu clica naquele ícone do cofre. Ah, esses são os dois modelos, cada bomba é personalizada. Quando ela conecta na internet, a gente percebe qual bomba está conectando e daí personaliza o site. Se os níveis de CO2 estiverem muito altos, acima de 400, que é o indicado, ele vai aparecer aquela tela de fim de mundo lá, que o negócio está preto. E se estiver dentro do normal, vai aparecer os ícones na plataforma, que a pessoa consegue verificar essas informações. O legal é tu ver como as crianças contextualizam muito rápido, como elas aprendem com a Bresobomba. porque no celular elas já sabem que está chovendo, elas já sabem a temperatura, mas elas ficaram extremamente impressionadas como é que conseguiram capturar CO2. A grande pergunta é como é que fazendo aqueles fiozinhos a gente conseguiria fazer isso. Então, tu instiga a criança a buscar alguma coisa nova, a estudar. É uma forma de instigar as crianças. Além disso, a gente tem uma gerência do dispositivo, para servir como uma ferramenta educacional, tem um sistema de acesso. Então, a criança acessa o site, solicita, se identifica, e o professor libera o site para a criança poder interagir. E também é de forma fácil, o objetivo desse trabalho era saber, é chegar com que o professor tivesse de maneira fácil na escola como fazer esse funcionamento. E daí, para mim, essa é a melhor imagem que tem de todo o projeto, todas as vezes que eu pude apresentar, Bresobomba. Eu gosto muito dessa imagem, eu uso em tudo que é artigo, o pessoal até reclama que eu tinha que usar outro, mas para mim é muito significativo. E quando eu fui apresentar nessa sala de aula, nenhum dos alunos nem me deu bom dia. Mas quando eles foram mexer com a bomba, a bomba amarela abre por trás e tu consegue ver os circuitos. E ela tem o touchscreen. Eles pediam, olha, precisa colocar o touchscreen na bomba, a gente quer tocar, a gente quer interagir com o dispositivo. E daí, olha a alegria, cara. Ficaram maravilhados, para eles era uma coisa de outro mundo. Porque eles podiam acessar pelo celular, que é o meio que eles têm, que é a maneira que eles têm de poder se relacionar com o mundo, eles podiam se relacionar com o dispositivo através do celular. Então é uma coisa que para mim é sensacional. Essa imagem para mim marca bastante. E essa aqui é com a Secretaria de Educação lá de Belo Horizonte, que é onde a gente está implementando a Bresobomba. A Secretaria de Educação de Belo Horizonte já tem 170 mil crianças. E eles têm uma carência muito grande por esse tipo de projeto. Hoje a educação passa com bastante dificuldade. A estrutura que eles têm é muito complicada. E o pessoal gostou muito da minha ideia por ela ser barata e de fácil implementação. E o que eu acho muito legal nessa imagem que eu estou apresentando, a bomba amarela está em Belo Horizonte, ela não me deixaram trazer de volta. É que a reação que a gente tem com os adultos, também é a mesma relação de aproximação da tecnologia, de ficar curioso, de saber como ela funciona. então também tem um valor muito grande isso para mim. E eu estou de pesquisa prática. Então, quando eu terminei minha universidade em computação, eu comecei a fazer uma pós-graduação em educação e comecei a estudar espanhol, licenciatura em espanhol. Eu queria ver com os professores lá por que a gente não consegue colocar tecnologia. Como é que a gente não consegue fazer com que essas ideias que são baratas, são simples, o que a gente não consegue colocar em sala de aula. E uma resistência muito grande que tem são os professores. Os professores é... Como eu vou ser professor, a gente sente muita dificuldade e muita resistência nesse processo todo. Então, a gente bolou, também com a ajuda do pessoal, que agradeço o pessoal, que ajuda bastante, que é o Cassiano, que é o Ericsson. Eles bolaram para a gente tipo um jogo que conforme o professor recebe o dispositivo, ele monta, o dispositivo é muito fácil de montar, é barato, é simples, mas tem que configurar a Wi-Fi. Então, conforme ele for preenchendo o mapa, se ele conseguir conectar o Wi-Fi, o sistema reconhece e dá o iconezinho lá que ele chamou o barco. Se conseguir... Quando personaliza o endereço, porque o endereço nosso é a brezobomba.info, quando personaliza o endereço, ele recebe um outro gadget, recebe um outro benefício, que é a Alice colocando a bandeira. E, por final, quando ele consegue administrar, quando o professor consegue gerenciar, liberar acesso, fazer todo o funcionamento, daí recebe a Alice sentada no trono, como se fosse a rainha. Então, é uma metodologia que tem, porque não adianta também só trabalhar com tecnologia, a gente tem que casar a didática, a realidade do professor, que é muito difícil, às vezes, e é uma resistência que os professores também têm de trabalhar com tecnologia, Então, esse projeto, ele trata de aproximar tecnologia das crianças e o principal desse projeto é a simplicidade dele. E, por ser simples, que acaba o pessoal agregando bastante gente que colabora, que ajuda a participar para buscar essa solução. Bom, queria agradecer, acho que o meu público, vocês mesmos, fico feliz pela presença, cara, e queria bater um papo, abrir esse espaço aí para vocês. e aí, e aí, tem outro? Ah, também, né, senão não sai lá, né? legal. Tá. Daí, tu falaste do site que é o que a gente acessa o projeto da Bresobomba, qual que é o site? Bresobomba.info. E eu vi que tu mostraste também a parte do esquemático, né? E tu tens também a parte depois daquele design da placa e tal. Isso tá tudo num repositório também aí na... Por favor. Aham. A base do programa do computador é que tu tem que ter um controle de acesso, tem que ter uma gerência sobre os dados da Bresobomba, né? Então, o aluno solicita o acesso. Tu consegue solicitar o acesso também para mim, por favor? Olha só. Então, olha que legal. Uma das dificuldades que as professoras têm é de fazer a turma grande. São 40 alunos, é difícil para elas gerenciarem, né? Mas em todas as turmas que eu fui, todo mundo tinha o celular. É impressionante. Os alunos de 12 anos, todos têm. Um dos celulares bem melhores que o meu. Mas eles acessam com uma velocidade muito rápida. Então, para a professora poder ter uma dinâmica, poder acompanhar, para ter um controle dessa aula, já fechando com a parte didática, ela tem esse sistema de acesso que é ultra simplificado. Eu testei com uma professora lá que ela é do interior de Três Lagos, que é uma cidadezinha lá que tem 1.500 habitantes. E ela, na internet, ela sabia. Mas eu pedi, olha, testa comigo, vamos ver se tu consegue. E ela conseguiu administrar esse sistema, porque ele é muito simples, o objetivo dele é ser simples. Então, por exemplo, quando eu fizer a liberação do aluno, que sou eu, e quando eu fizer a liberação do Charles, eu já vou saber quem está acessando e como é que ele está funcionando. Olha só. Então, liberou a Bresobomba para mim, liberou para o Charles também lá. Daí a criança, olha, 24 graus aqui a Bresobomba, mas quando a criança está com uma velocidade muito mais rápida que nós, ela consegue ver que ela consegue interagir com a bomba, ela consegue brincar com esse botão aqui, é impressionante, tu não precisa explicar isso para elas. E é aí que elas começam a perceber essa questão da qualidade do ar, que são os três fatores que influenciam bastante a qualidade, que são os índices ali que estão representados ludicamente, que é o balão, a nuvem e o sol. E o legal disso é que elas começam a criar um monte de coisa, um monte de ideias que não teriam uma disciplina normal. O professor de matemática que no início reside, fala, mas eu posso usar esses dados para fazer uma tabela, posso usar para isso, posso usar para aquilo. Ele abre uma condição interdisciplinar, assim que a matéria por si só e a disciplina do jeito que é feito hoje não tem como a gente trabalhar. Pelo que eu entendi, tem as duas interfaces, tem a parte do professor e tem a parte dos estudantes. No caso, todos os estudantes vão estar interagindo com aquela mesma bomba que está ali na sala. E daí o professor configura diretamente a bomba daquela sala e ele, digamos, tem a condição de garantir o acesso para eles visualizarem os dados em cada um dos smartphones. No caso, é isso. E daí, bom, já aproveitando, no caso, quais são os sensores que vocês utilizam? Temperatura, umidade relativa do ar e dióxido de carbono, né? O sensor do dióxido de carbono lembrou o projeto de vocês. É o mesmo tipo de sensor que tem e o mesmo tipo de... e o sensor de umidade e temperatura é o mesmo. Uma pergunta que eu me lembro de uma criança que ela falou assim, tá, mas a brisobomba diz quando vai chover? Eu falei, claro que diz, quando chegar a 100% de umidade, tem certeza que está chovendo. Daí a criança perguntou, tudo bem, mas que horas vai chover? Eu quero perguntar. Então, assim, isso desafia a criança ela não ficar mais passiva, não ficar dentro do mesmo modelo, sempre vendo a mesma coisa no celular, vendo o joguinho. Tanto cria uma nova maneira de se relacionar, né? Perfeito. Perfeito. Eu teria que ficar, o de umidade é tão simples, o de umidade e temperatura é tão simples que eu não me lembro da mar, mas o DHT22 eu tenho certeza que é o do CO2, né? Porque eu tive dificuldade para representar o CO2. Até um professor me questionou que não era legal ter caveirinha e tal, por causa da violência, mas as crianças quando viram a caveirinha já entenderam que o negócio era preto, já que o negócio era complicado, sabe? Então, tem essa questão da representação que eu acabei traduzindo para essa forma. Quanto ao professor que eu ia te mostrar, qual que é a vantagem do professor? Aqui tem uma série, aqui é tudo gráfico, né? Então, por exemplo, ele tem uma série histórica desses dados de CO2, mas é uma estação de qualidade do ar mesmo. Ele consegue trabalhar com o aluno, eles conseguem verificar onde é que está mais poluído, onde é que está menos poluído, eles conseguem discutir isso aí. E é muito interessante, porque o aluno quer levar para casa, ele quer, não, lá perto de casa tem uma avenida, eu quero levar na avenida para ver, eu quero levar na praça. Então, tu trata com algumas coisas interdisciplinares que na escola normal não teria, não teria, só com a tecnologia que a gente consegue colocar isso para os alunos. tem uma questão técnica, que no início a gente bolou um algoritmo, a gente é bom de programação lá, a gente é ruim de editar, mas dentro do nosso projeto a gente está buscando complementar isso. Que agora o dispositivo, ele passa todos os sensores, carrega todos os dados e manda só num arquivo simplificado, uma transmissão de dados. Então, assim, a gente consegue alterar o sensor só plugando e descaracterizando, só caracterizando o novo sensor. Então, isso dá possibilidade de a gente usar o mesmo projeto para outras alternativas. E o que eu ia comentar com vocês? Em função de ser um projeto e ser modularizado, a gente ter desenvolvido uma metodologia em cima disso, um professor leu, a nossa maneira é publicando artigo, a gente vai ao professor leu, o professor Rodrigo, e ele tem um trabalho que é de tratamento de resíduos. Essas minhas de carvão geram uns resíduos muito tóxicos. Ou, por exemplo, comentaste da tragédia de Mariana. Mariana, quem mais sabe o que tem na água lá? E uma das pesquisas que o professor Rodrigo tem é de tratar esses resíduos e liberar como água limpa. E ele falou, Fábio, eu preciso que tu faça uma máquina que comprove que a água entra poluída, a gente trata o resíduo e ela faz limpa. Esse é o segundo projeto que a gente está fazendo a partir da Bresobomba. A gente está trabalhando com esse projeto que é a Torre de Química, mas é uma questão que eu achei muito parecida com o projeto da Urgos. Eu achei muito similar. O pessoal percebe essas características do projeto e eles vão lá e adaptam para situações mais complexas. E uma discussão que tu comentaste também. Hoje o pessoal da Urgos eu achei muito parecido com o projeto que acaba tendo muitas similaridades. para colocar na Secretaria de Educação tem que ser tem que ter registro no NPI. Tem que ser copyright. Daí eu fui questionar, por que? Por que não dá para trabalhar com outro, com software livre? Porque tem o risco de tu com software não licenciado. Porque tem o risco de tu aplicar na Secretaria e alguém falar que a ideia é dele e que ele é cobrada da Secretaria de forma de processo. Então, assim, é mais difícil do que parece trabalhar com um setor público. e também o Fábio. O Fábio, não. O Fabrício. Os dois parecidos. Não, o Fábio e o Fabrício. Eu confundo. Mas daí o que a gente pode trazer nessas questões é justamente que a gente está dialogando com o copyright. A gente está dialogando com direitos autorais. porque isso é inerente. É uma questão que nem a escolha é nossa. Mas o que a gente busca trazer, eu acho que a clareza e daí realmente vão ser alguns frontes de batalha para tentar aumentar essa conscientização é que a gente pode sim usar os direitos autorais de outras maneiras, licenciar de outras maneiras. Daí a gente se vale das licenças permissivas. E por isso que é bem importante também quando a gente disponibiliza o material e daí o bom da abertura, que daí a gente já abre ele desde o começo e já coloca sobre licenças permissivas que ninguém tem como questionar. Está lá, a gente permite que outras pessoas usam, estudam, modifiquem, distribuem e ninguém pode questionar porque é um projeto que já vem sendo desenvolvido há muito tempo a todo envolvimento que se teve. Mas a gente tem que ir trazendo. Às vezes é um pouco difícil. Na URGS até ter algum reconhecimento agora na secretaria pertinente que avalia essas questões de propriedade intelectual e avalia isso também para a questão de progressão de carreira acadêmica dos professores. Até um tempo atrás a questão de licenciamento permissivo não era levado em consideração mas depois de falar muito sobre isso passar alguns anos e esse assunto voltar por diferentes meios se conseguiu. Não sei qual vai ser o caminho lá com a secretaria de educação mas é possível que eles talvez convençam mais rápido. O que a gente percebe assim que fica claro é que parece que a gente está chegando primeiro a chegar lá com essas ideias mais livres. Esse é o sentimento que fica. E quando ele compara com o Google veio aqui oferecer uma solução dá a impressão que o Google foi como uma empresa lá falar com eles. Quando ofereceram uma 15 oferecer uma solução dá a impressão que foi uma empresa lá que foi conversar. E quando a gente oferece uma solução que é barata e simples dá a eles não, para aí o que está motivando você a vir aqui e oferecer isso para nós. E eu me lembro que eu fui muito questionado disso, bastante questionado. E eu respondi olha, o que está motivando é porque minha filha vai chegar lá na sexta série e vai ter um estudo melhor. Essa é a motivação que a gente tem para fazer isso. Mas eu acho que a cara do rapaz não foi muito isso que ele queria ouvir. Porque eles estão acostumados com o contrato já pronto, com a empresa já pronta. Então trabalhar com tecnologia livre, trabalhar assim individualmente, que daí a ferramenta que a gente tem é publicar, é aparecer, é se apresentar, é seu sentimento que fica quando tu enfrenta uma estrutura que é empresarial. Eles chegam lá e dão um brinde para o cara, dão um leg storm, dão alguma coisa de valor significativo. Boa tarde. Não, me interessa bastante esse tema, inclusive eu já tinha conversado, a gente já tinha conversado, porque eu tenho uma empresa que desenvolve sistema para meio ambiente. Para meio ambiente. Então um dos sistemas nossos é para a coleta de informação de indivíduos arbóreos, de árvores, para poder manter elas, enfim, não ficar a árvore caindo que nem está acontecendo aqui em Porto Alegre. Então é um tema que me agrada. Mas tu abordou duas coisas que eu fiquei com dúvidas. Aliás, importante. A primeira, eu peguei do meio para o fim a palestra, então eu não vi o início. Tu consegue monitorar sob a tela de um mesmo usuário quantas bombas? Essa é a primeira questão. E a segunda, os problemas que tu teve com relação ou está tendo com relação ao INPE, eles são em função do código envolvido ou do produto. Porque tem uma diferença. A gente tem a possibilidade de registrar o código no INPE como o GPL2, por exemplo, ou 13, ou até o 1. E, enfim, joga no mundo. Mesmo que o INPE não tenha nos dado retorno ainda, tu já tem o registro. Então, o registro de que tu mandou para o INPE já vale como uma segurança jurídica para ti. e como é que tu trabalha com a questão do suporte técnico? Ou tu já pensou nisso? Porque é um outro gargalo que as empresas e prefeituras têm. Principalmente prefeituras ou empresas de grande porte. Vamos lá, tem mais uma pergunta. Eu acho que eu vou deixar tu responder depois. Tá, beleza. Então, a primeira pergunta, posso começar? Ah, sim, sim, então tá. A gente fez uma, é uma evolução, é dois anos que eu estou... Perfeita. Crowdsensing, eles chamam. Eu recebi um e-mail de um rapaz em inglês, até vou agradecer lá, que ele me explicou sobre crowdsense e não entendi absolutamente nada. Então, eu tenho que evoluir bastante nessa parte de processamento paralelo porque é um pouco complexo de eu personalizar. Mas o que acontece? Eu sou de uma família de analistas de sistemas e eu trabalho com um analista de sistemas muito bom. Então, a gente começou esse projeto faz dois anos, o que a gente evoluiu nesse processo? Agora, primeiro é um dispositivo maior, mais complexo, agora a gente está só com o ESP. Então, toda vez que entra e identifica pelo MAC já aparece quem é. Então, a gente já tem um registro, você se identificando, você pode se identificar, mas pelo MAC já vai direcionar. Tanto que na tela anterior que aparece... Oi? Então, vamos lá. Na tela anterior quando aparece... Deixa eu apressar aqui. Na tela anterior quando aparece as duas bombas ali, essa aqui já é a identificação pelo MAC. Então, os dois modelos, quando ele identificou qual bomba, já carregou e identificou. Então, você pode colocar o nome, por exemplo, escola tal e pode disponibilizar isso. Mas a minha ideia mesmo é que ela se popularize, porque ela é 100 reais. Até não consigo baixar mais esse preço por causa que o sensor custa 28,28. O sensor é a parte mais cara que tem porque eu não consigo ter essa tecnologia para mim. Agora, a questão de placa, a gente já conseguiu baixar o preço. O primeiro modelo custou 700 reais, o segundo agora custa 300, hoje 80. A segunda pergunta, Fabrício, para eu não perder o registro. O registro é difícil a gente explicar. É isso aí. Então, eu estou com o NPI, o NPI tem que ter um registro para o firmware, um registro para a placa e um registro para o software da plataforma. Então, como é um negócio novo para nós, prático, mas para o NPI é complicado até de explicar, então é uma coisa que a gente já, eu estou atrasando o envio máximo que eu posso para o último dia para a gente poder amadurecer um pouco e explicar lá como é que funcionam essas ideias. Para nós aqui é do dia a dia, é prático, mas para uma análise jurídica, às vezes o cara lá é um jurista, é um advogado, ele vai sempre ser o máximo conservador possível, então é um trabalho que tem que vencer. E a terceira pergunta de monitoramento. Perfeito. eu posso comentar contigo depois alguns assuntos que chamam a atenção nesse tipo de negociação e a gente não ser empresa, de repente não ser a Google, não ser a McKinsey, não ser coisa assim e a gente se apresentar, eu também passei experiências que eu posso dividir contigo, que eu imagino que tu tenha passado as mesmas. Ah, o suporte. Então, assim, essa questão dos analistas que eu trabalho serem muito bons, ele já tem muita experiência, tem um analista que eu trabalho mínimo e tem 20 anos de experiência de mercado. Então, a gente já começou com um sistema bem simples de operacionalizar para ter o mínimo de suporte possível e o mínimo de custo. E a gente toca esse projeto, embora tenha muitas pessoas que ajudem, que participem, a gente toca com dois analistas. Para a gente ter ideia de ter baixo custo, não tem sentido ter um dispositivo de baixo custo e um custo de manutenção caro, que tu conhece melhor que eu. Perfeito, perfeito. Acho que eu vou encerrar ali porque eu agradeço demais. Obrigado, obrigado. 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 Obrigado.